Trípoli Trípoli está localizada na costa leste do Mediterrâneo. Sua localização estratégica fez dela um importante centro comercial na região árabe. A maioria dos 730 mil habitantes de Trípoli é de muçulmanos sunitas. Os cristãos constituem hoje menos de 5% da população da cidade, apodicendo a maioria da igreja católica grega. Trípoli tem a maior taxa de pobreza do Líbano. Ultrapassou os 70%, enquanto a taxa de desemprego é superior a 60%. As pessoas não têm condições de comprar leite ou fraldas para seus bebês ou familiares idosos. Quem consegue algum recurso, às vezes, não encontra alimentos à venda. A Libra libanesa perdeu 80% do seu valor desde outubro de 2019, diminuindo o acesso ao que é básico como abrigo, comida e saúde. Nos últimos anos, o Líbano tem sido assaltado por calamidades que agitam todas as áreas da vida. As violentas repercussões da guerra na Síria, em 2011, produziram, entre outras coisas, ameaças à Trípoli, incluindo o recrutamento de moradores pelo grupo militante Estado Islâmico. A crise financeira no país foi agravada por uma forte explosão em 2020 que abalou o porto de Beirute e causou grande destruição na cidade, matando mais de 200 pessoas. Nos últimos dois anos, a pandemia cortou muito do pouco emprego que havia para oferecer. Os problemas que temos precisam de um plano do governo para serem resolvidos, disse um residente de Trípoli. Há famílias inteiras cujos membros estão desempregados. A cidade não tem dinheiro para fornecer nem mesmo os serviços mais básicos. Durante chuvas fortes, o esgoto inunda ruas e casas por causa de falhas na infraestrutura. Como os líderes libaneses não resolvem o que o Banco Mundial chamou de uma das piores crises econômicas do mundo, a população desistiu de contar com o governo para a prestação de serviços. Assim, muitos se voltaram para facções e líderes políticos em vez de apostarem num Estado centralizado e funcional. Mas Trípoli, a segunda maior e mais pobre cidade do Líbano, parece desprovida de um dono. Apesar de seu grande tamanho e do fato de ser o lar de algumas das figuras políticas mais ricas e conhecidas do país, incluindo o primeiro-ministro. Ore, clame para que o movimento de oração por Trípoli se levante na igreja brasileira. Que sejamos despertados para a carência material, emocional e espiritual desse povo. Peça para o Senhor derramar sua misericórdia sobre os habitantes do Líbano, especialmente os de Trípoli, e abençoá-los com os recursos que necessitam para se recuperar dessa tão grave crise. Agradeça ao Senhor pelos seus servos que vivem no Líbano e clame por outros, que estejam dispostos a se juntarem a eles na proclamação das boas novas ali. Clame para que o Príncipe da Paz seja conhecido, amado e adorado nessa cidade. Peça que pelo menos 10% dos libaneses se rendam a Jesus até 2030. Agradeço a todos os grupos que vivem dentro de todos os impostos do país. E atenda bem só na igreja! E Вторamente